Olá meus amigos e minhas amigas, gente estamos retornando aqui a construção que a gente parou um mês atrás que eu viajei, ok? Aqui a gente vai mostrar para vocês como é que ficou o nosso escoramento, gente. Vocês conhecem o meu jeito de escorar, ok? E vamos ver se o meu escoramento vai ficar bom, porque eu vou tirar a laja, eu vou tirar todos os escoramentos, já está com 35 dias que eu fiz aqui, vou tirar todas as escoras e vamos acompanhar aí. E também vamos acompanhar aqui uma outra escada, Zé, outra escada? Sim, cada escada tem um jeito diferente e tem pessoas que estão entrando agora no canal que não tiveram oportunidade de ir lá nos outros vídeos, estão procurando, ok? E eu vou passar para ter gente que é novo no canal e eu vou, não sabe que tem todas as, o que eu vou passar hoje e eu vou passar, vou fazer aqui uma escada em dois lances, acho que eu não tenho escada em dois lances ainda igual a essa aqui, então cada escada é um modelo, ok? Eu não vou mostrar duas escadas do mesmo modelo, mas cada escada é um modelo, então vou mostrar para vocês aqui hoje, vou tirar aqui a escora, vou pôr os IPIs, já coloquei bota, vou pôr luva e vou tirar aqui todos os escoramentos, vou mostrar para vocês como é que foi o meu escoramento para aqueles que não viram ainda. Olha só aqui, vocês estão vendo aí, aqui ó, eu põe a cada 60 centímetros uma escora, legal aqui no meio eu emendei aqui ó, a minha casa eu faço assim ó, eu ponho a armadilha lá, escoro lá, ok? Ali também ó, ali eu preguei, ali não tinha talbinha que é uma viga antiga, eu preguei com prego de aço, aonde é um cômodo que vai peso, eu ponho uma viga ó, eu ponho uma viga morta por dentro, vamos ver. Agora aqui ó, com uma alavanca, sem subir lá em cima, é só eu fazer assim e forçar aqui ó, forçar que a madeira sai, ó, ok? Então já saiu ó, aqui olha só, eu vou arrancando ó, tirei todos os escoramentos que estava aqui, nessa aqui ó, aí deixei só um, arranquei da outra ponta e aqui ó, eu vou só tirando ela para o lado, arreando até essa tabula descer para cá ó, ó, olha só, deitei até ali e lá em cima continua ainda assim, lá, lá engatado, então eu vou só puxando aqui agora, vou só puxando aqui ó, lá vai descendo, certo? Então aqui ó, como é que ficou aqui ó, aqui, olha ó, amarrei aqui por baixo, aqui é uma viga morta, certo? Amarrei por baixo, aqui tem uma viga, certo? Eu perdi o, acho que eu, não sei se eu perdi o vídeo dela, ó, tô ali por baixo, vou tirar aqui e mostrar para vocês ó, cada viga, eu amarro dois, ela é para não ceder ó, ok? Vou mostrar para vocês, já tirei os escoramentos, tô aqui terminando. Olha só, ali as espera ó, eu vou tentar ficar aqui ó, olha só gente, então aqui ó, ficou a viga ó, a viga, essa viga tem, tem ferro de meia, certo? Olha, ela é de fora a fora, apoiada em cima da, lá da coluna lá, do, do vigamento, ok? Então aí ela tá no mesmo sentido da laje, só gente, que essa viga, ela tem ferros atravessando, certo? De uma laje para outra aqui ó, então eu coloquei o ferro, tem ferro ali atravessando dentro da laje e tem a malha, olha só aqui ó, para vocês verem, ela vai aqui nessa outra parede aqui ó, aqui tá um pouco escuro, deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar aqui ó, ela vai aqui ó, aqui tem a claridade, tá ficando ruim, então ela vai aqui ó, ali ó, um metro e meio, também tem uma viga que ela vai para fazer balanço, ela tá em balanço, então ela vem aqui ó, aqui ó, a viga em balanço, aqui é um canto gente, esse canto aqui tá a suspenso, só que o dono, não ficou ruim, mas o rolo foi aqui a escada e o dono ele quer que eu ponha uma coluninha na ponta dela, porque ele, ele falou que fica mais, ele vai dormir mais seguro, aqui tá a claridade do sol, deixa eu ver aqui ó, vou vir para cá por causa da claridade aqui ó, ó, só tá aí ó, então ele falou que quer ali ó, ele quer a coluninha ali, então se ele quer eu vou pôr, só que aqui é um canto aí ó, como é que ficou aí ó, tem uns vídeos mostrando como é que eu fiz aí ó, tá um pouco escuro, mas, aqui ó, todos os arames amarrados aqui ó, que eu já cortei, mas tem uns pontinhos ó, bem amarradinho, vou mostrar para vocês como é que fica lá em cima, olha só aqui gente ó, tem aqui ó, ó, ficou lisinha com a viga, todinha ó, todinha lisinha com a viga aí ó, todinha, de fora a fora aqui ó, tudo aqui ó, lisinha aqui ó, aqui aqui ó, aqui ó, olha só, toda lisinha aqui ó, aonde colou na viga ó, todinha aqui ó, ó, na viga de fora a fora ó, tudo lisinha, ok, agora eu vou pôr aqui, vamos ver que é um mau negócio, tá bom, então aqui é uma viga, essa viga aqui ela vai lá na, na viga da casa, e vem até essa viga aqui de fora aqui ó, então ela tá pegada aqui até lá, para quê? Para segurar essa laje, e aqui ó, tem a viga, aí vem aquela viga ali do meio da laje ó, ok, para dar balanço, e ela vai dar balanço naquela ponta ali ó, ali onde o patrão quer que eu ponha uma coluninha, aquela que vai lá e ele quer que ponha para reforçar, vai direto no piso, tá bom, se ele quer melhor para mim ainda. Olha só, e aqui a gente é trabalhando aqui ó, tomando um cafezinha e um bolinho ó, muito legal. Olha só gente, olha aí ó, então ó, ficou show de bola, levanta um pouquinho mais a câmera aí para mostrar aqui debaixo aqui, por favor. Olha ó, então olha só, vem daqui por favor, deixa eu mostrar aqui ó, então olha só como é que ficou isso aí ó, coladinho ó, na régua, coladinho todinho aqui ó, ó, isso, coladinho aqui ó, entendeu? Então é isso aqui ó, olha só minha gente, como é que ficou aqui ó, entendeu? Então é isso aqui ó, uma laje bem escorada, quer dizer, é, olha como é que ficou, é por isso que eu tirei o escoramento e a laje não desceu, é por isso, certo? Então eu fiz nível com as vigas, ok? Mas coloquei ferragem, porque o que segura a laje para não descer é a ferragem, a laje, quando você tira o escoramento, a obrigação da laje é ficar no canto que ela estava, ela não pode descer, a não ser se é um fundo muito grande, beleza? Vamos lá. Olha só meus amigos, como é que ficou aqui a laje, certinha, bonitinha, aqui na viva, aqui na viva também ficou legalzinho ó, muito bom, aqui, muito legal ó, vou pôr aqui também ó, ó, olha só aqui ó, do jeito que eu pôr ela fica legal, ó, maravilhoso. Ficamos por aqui gente, mostrando para vocês como é que está o serviço do Zé Maria Lima, Zé Maria Lima não é melhor do que ninguém, apenas trabalha legal para vocês, todos são capazes, é por isso que eu passo os meus vídeos, porque eu acredito que você também pode fazer igual a mim ou até melhor, porque é perfeito mesmo, só Jesus, eu estou aqui tentando melhorar a cada dia para vocês, tá bom? Só um abraço aí, tchau, tchau, fui, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar nas redes sociais, com parentes e vizinhos, ativa o sininho para todos os que eu quero para vocês, vai ter muita coisa aqui, tá bom? Fui, tchau, tchau, abraço.